Existem duas maneiras de ter um ótimo emprego e uma excelente formação. Uma é fazer os cursos do Centro Europeu, como hotelaria, marketing, chefe de cozinha, publicidade, design de moda e os idiomas mais importantes. A outra também é muito boa, mas daí você vai ter que ter muita paciência. Não perca tempo. Faça Centro Europeu e tenha uma profissão ou idioma em menos de um ano.